E mais cedo, a gente falou sobre o caso do motorista de uma Mercedes que atropelou uma moto durante um racha com outro carro em uma avenida de Alphavilla Industrial, em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Segundo informações que a gente teve, o impacto foi tão violento que a passageira da moto, a Maria Graciette Alves da Silva, de 36 anos, teve a perna arrancada. A atualização é que no início dessa tarde, 40 horas depois do acidente, o suspeito se apresentou na delegacia da cidade para prestar depoimento. Carlos André Pedrone de Oliveira chegou sozinho à delegacia, encontrou as advogadas dele e falou rapidamente com os jornalistas, dizendo que estava arrependido de não ter prestado socorro às vítimas. Segundo a polícia, ele dirigia uma Mercedes-Benz na Alameda Rio Negro, em alta velocidade, e atingiu a traseira do mototáxi de Arlisson da Silva Correia, de 32 anos, que fazia uma corrida de aplicativo. Ainda consciente, o motociclista afirmou aos guardas civis que atenderam a ocorrência que se lembra apenas de ter sentido uma forte batida. Ele teve hemorragia no cérebro e ainda ficou, e ainda como a Maria Graciette, ele ficou internado na UTI. O outro carro que disputava o racha era conduzido pelo dentista Roberto Viotto, conhecido como o Dentista dos Famosos. Ele falou com o Metrópolis, negou que estivesse no racha e disse que, apesar de não ter visto o acidente, Carlos André fugiu do local com o motor arrastando no chão. O carro de Carlos André, que estava acompanhado da companheira, foi abandonado no estacionamento de uma igreja. O responsável pelo local afirmou à polícia que a mulher atendia pelo nome de Juliana. O veículo foi apreendido pela Guarda Civil de Barueri. Segundo a Prefeitura de Barueri, a mulher acidentada sofreu uma amputação traumática, está lúcida, está sendo acompanhada por uma psicóloga. Já Arlisson, o mototaxista, teve um traumatismo craniano, apresentou boa evolução e deve ter alta ainda hoje. O caso foi registrado pela Polícia Civil como disputa de racha, lesão corporal, omissão de socorro e fuga. A Secretaria da Segurança Pública informou que já foi solicitada a perícia lá no local do acidente.